N11 cai aos prantos na primeira eliminação da carreira, jogando por um time profissional. O time foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil contra o São Paulo. O N11 deixou dele, mas não foi suficiente. Com isso, seguimos treinando firmes e fortes, foram exatos 70 dias. Dois meses e dez dias fora dos gramados, só fazendo treinamento para chegarmos agora, na estreia da Série B. Já começando esse vídeo, tirando um pouco em overall aqui, mano. Porque sim, senhoras e senhores, o objetivo é buscar a primeira habilidade especial. E as duas mais pedidas por vocês no primeiro vídeo foi chute de longe e a folha seca. Folha seca venceu, então bora lá, depois quem sabe a gente já treina o chute de longe. Ainda sem patrocínio de chuteiras, aproveitamos para gastar nosso salário aqui no Ituano buscando outras. A de hoje é a Furum V6 Pro da New Balance. No nosso calendário tem a estreia contra o Vasco, depois pegamos Criciúma, o Náutico em casa, Londrina fora. Tem o Sampaio Correia e talvez até o CRB e o Cruzeiro. Então salve, salve, molequeada! Chega explodindo o botão do like e tá curtindo a série, eu sei que tá. O N11 vai fazer a história assim como o Perebinha, Neomar Júnior, Neomar Neto, o NT7, quem se lembra dele? E também outros grandes como o Roy Cachote dos Experimentos. E cara, tem muita coisa maneira nessa nova temporada na expectativa do lançamento do E-Football 2023 com a Master League prevista aí pra meio de 2023. É meio frustrante, mas a gente vai detonando aqui no nosso querido PES 2021. Fortalece então, mano, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e bola rolando! Começou a série B já tacando uma paulada no nosso companheiro. N11 ainda escalado como centroavante, a gente tá junto com o Neto Berola. E um detalhe, o N11 vai sim no futuro treinar pra ser o ponta direita que a gente tinha combinado. Combinado, opa, essa bola sobrou pro nosso canhoto que quer jogar na direita pra fazer jogada de efeito, mas não precisa! Tem bola na rede de centroavante e é gol do Ituano N11! Garoto Neomar não desperdiça, no vacilo saída de bola equivocada do goleirão deles. Se liga, pai, é tabelinha pra ficar com a defesa exposta e deixar o N11 soltar a ganhotinha! O quarto gol dele como profissional, o primeiro na série B! N11, Neto Berola pediu na frente e o passe é de qualidade! Vamos lá, N! N, N, N! Vai, cara! Não tocam pra gente! Comeu mosca, mas recupera, pega essa bola. Aí o N11 já tem aproximação ali na ponta esquerda, o tapa é bom, ele corre e pede na área, dominou, olhou, cruzou! Nossa, velho! Era nos pés do Neto Berola! Só manda, velho! Aí N11, domina moleque! Garoto Neomar já toca ali, já vamos passando, tá pedindo! Vem bola, segunda trava e Neto Berola, gol aberto! Não tem impedimento? Não tem... Ah, tem, cara! Ele tava à frente da linha da bola! Essa é aquela chamada, faz e me abraça, gol escancarado, mais o azar, ó! Atrás da linha! Sacanagem, mano! A segunda etapa tá acontecendo agora, o Vasco voltou com uma formação diferente, vai nos dar um pouco de espaço, mas também podem ser perigosos ali no ataque. Aí N11, vai, cara! Dá uma penteadinha, vai, encara! Ui! Ah, mano! Era aquela que ia quebrar a coluna do marcador! N11 tem o objetivo, cara, de ser assim como alguns outros personagens do canal, muito habilidosos, que encaram, vai no mano a mano e não quer nem saber! Mais uma, irmão! Vai! Na boa! Oi! Saiu! Vai, N11! Dá pra chutar de longe! Bota essa canhota pra trabalhar! Mais uma, hein! Tapa ali, vantagem! N11, cavadinha na frente! Bola, moleque! É gol do Ituano! Com assistência de N11, destruindo na estreia da Série B! Neto Berola sofreu uma falta ali passiva de, no mínimo, cartão amarelo. A juizão foi muito bem, né? Deu vantagem e a gente conseguiu deixar o nosso Camisa 29 na cara do gol, com esse tapinha ali, novamente usando a perna esquerda. Jogada de lateral! Bateram, já continuaram, levantamento na área, domínio dele, que facilidade, né? Temos que melhorar muito esse sistema defensivo. Tem bola lá, nossa defesa recupera, vai pra matar o jogo, mano! Param de ser covardes e ataquem! Fica tocando bola ali, vai entregar essa bola pro Vasco, vai dar ruim, cara! Eles empatam esse jogo ainda, ó! Ficaram lá de toquezinho bobo e entregou ela de bandeja! Olha o que eu tô falando! Fábio Gomes, pode ser a última tentativa do Vasco no jogo, arrumaram o escanteio! É o que eu falo, velho! Pra que ficar tocando bola lá atrás? Não, mano! O nosso time não pode ser covarde, tem que ir pra cima! Tem que ter sangue, vontade de vencer! Não se acovarda nunca! Agora a gente vai ter que voltar lá, né? Pra ajudar a defesa! Momentos finais, Alex Teixeira levanta! Passou, passou por todo mundo, meu Deus do céu! Vai sobrar aqui o N11 e vai chegar nela! Domina, na boa! Só isola, pai! Fim de papo, joguei lá na galera! 2x1, N11, destrói! Um gol, uma assistência! E eleito o craque do jogo! E banco de reservas, hein? Apesar de destruir aí, dando gol, assistência! Levando o time aí pro G4 logo na primeira rodada! O treinador quer nos poupar! O jogo é no Heriberto Hilsen! Velocidade ultra, mega, aumentada! A gente vai acompanhar o jogo! E é claro, torcer pro N11 entrar em campo! E vamos lá, hein, velho! Bola rolando já com 15 minutos! Ninguém chuta, ninguém finaliza! Vai passando da metade aí o primeiro tempo! Galera já pedindo o N11 no segundo tempo! Vai terminar a primeira etapa aí, 0x0! Que gramado é esse do Heriberto Hilsen? E o N11 vai em campo! Toma muito cuidado pra gente não se lesionar! Olha como tá, velho! Tá igual de pelada! Com todo respeito aí, a direção que cuida aí do estádio, os caras do Criciúma! Vamos dar uma melhorada nesse gramado! O N11 traz ela mesmo assim! Bola quicando demais! Difícil de dominar! Difícil de encarar! Que maneiro isso num jogo de futebol, né, velho? Que atmosfera que fica! Ó, bola enfiada ali na ponta! O N11 tá pedindo pra ele de cabeça! N11! Gol! 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 Doito ano! N11! E balança, balança a rede no Heriberto Hilsen! O gramado tá horripilante! Mas o futebol dele segue top em qualquer tipo de gramado! É bola na rede! É o segundo de cabeça! É o sexto gol na carreira! Futebol profissional foi feito pra gente! Mais uma jogada, hein? Vamos lá, N11! Fazendo o gol da vitória! O Ituano começando demais, né, a Série B! A gente não é um dos favoritos a subir, mas o time tá com garra nesse início! Bola pro N11! E espaçou! Milagre do goleirão do Criciúma! Pegou uma sapatada de canhote! A gente bateu com raiva! Tem esse canteio perigoso aí pro Criciúma! Subiu, testou pra fora! Mano, impressionante! Impressionante! Bota mais cinco replays aí que essa bola vai entrar no gol! Hoje é acréscimo! Segura aqui no ataque, time! Manda essa! Manda! Vamos lá! N11 com ela! Já deu o tapa! Vai! Segue o firme! Manda! Manda! Bola na área! Vai fazer! Não faz! Mas acaba! Fim de papo no Heriberto Hilsen! Cara, na moral, arrumem esse gramado! N11, bola na rede! Decide mais uma na Série B! Vamos olhar a tabela agora! Dois jogos, duas vitórias! Ao lado da Chape e do Vila Nova que tá na liderança aí com saldo de gols! Os três únicos times que estão 100% né velho! Os grandes favoritos aí! A classificação pra Série A! O Grêmio tá ali em quarto! O Vasco em oitavo! O Bahia é o décimo! E olhando lá embaixo, olha só o Cruzeiro mano! Que na vida real é o líder disparado! Aqui eles não somaram nenhum ponto! Essa chuteirinha tá dando muita sorte pra gente! Mas vou aproveitar aqui, é claro, a oportunidade pra mudar as nossas comemorações! Vamos dar esse cabelo também né? Ele tá muito longo, vamos dar uma encurtada! Ficar assim nesse estilo e cara, penteado pra esquerda não! Bota ele ali no esquema pra direita dessa vez? Não! Pra trás, cara, difícil escolher né? Tem vários penteados, mas vamos o esquerdo 2! No raspado aqui cara, vamos raspar geral mesmo! Mete esse sinistrão aqui ó, com uma marca ou essa... Eu acho que essa aqui fica melhor! Tá ligado que ele não tem barba! A galera já tá pedindo bigodinha de cafajeste que sempre faz história aqui na série! Mas como ele tem 17 anos ó, só aparece uma penugem ali por enquanto! Voltamos aí pro Noveli Jr. Terceira rodada da série B, jogo é contra o Timbu! Náutico vs Ituano tem bola rolando! E cara, eu acho que não vai confundir né? Os dois times jogarem de vermelhos porque eles estão aí com detalhes em branco e a gente com detalhes em preto! Vamos buscar jogado ó, o N11 jogando pelo menos nesse início de episódio bem mais centralizado do que no último né? A gente buscava muito a ponta, mas aqui valeu hein? Valeu pra buscar essa N11 e chegou cruzamento! Eu tive que fazer isso! Vem bola! Aí moleque, limpa! Boa! Na moral, cavadinha ali pro meio, pede! Vai! Mandar! Parou pra chuta! Opa! Derrubada ali! Caímos de maduro! N11, chega junto irmão! Vem! Passa comigo! Bola do Berola! Opa! Cacetada com veneno! O time tá jogando bem cara, a gente tá muito bem! A fase ajuda! Bola pro N11! Segurou! Ui! Quando você vai! Vai! Vai N11! Vai! Tenta limpar! Passa! Vem se passasse moleque! Eu seria o cara mais feliz do mundo! Tem bola! Tem bola aí com o João Lucas pra atirar! Ih! Vai entregar! Vai entregar a N11! Quase! Aquela fungada no cangote e o zagueiro até treme, meu irmão! Tem bola por cima! N11 pra pegar na veia! Rede! Rede! Gol! Gol! Do Ito Ando! É do artilheiro! N11! Garoto Neoma! Bota a bola lá na rede! O futebol tá ajudando a fase! Tá espetacular! E o futebol mundial tá vivenciando o início de uma das promessas mais, mais significativas dos últimos tempos! Aquele cara que o olheiro olha e fala, mano, tem que comprar! Tem que comprar! Ele joga muito! Essa canhota vai fazer muito gol! E o Timbu tá chegando ali! Cruzamento! Foi um chute, né, véi? É que o maluco finalizou mal demais! Se liga! Bola pra ele! Chegou rasgando! Não teve desvio! Chute que foi horrível! Cara, o treinador perdeu a paciência! Um cara do Náutico ali perdeu um gol com um chute horrível! Ele saiu na mesma hora! Eles fizeram aí três alterações, estão vindo com tudo! Mas o jogo vai acabar agora! 1x0 novamente o N11 fazendo o gol da vitória! Fim de Papo Noveli Júnior! Estamos 100% aqui! O moleque já tirou até a camisa aí, ó! Pra mostrar, tá começando a criar músculo! Treinamento pesado ali, né, nos 70 dias que tivemos até o início aí da Série B! E eu não sei se vocês estão percebendo, mas agora só tem Vila Nova e Ituano na frente! 100% os dois únicos times! Mas o que eu quero mostrar é a nossa pontuação média, mano! 6.3 é algo muito, mas muito promissor! Início de carreira, sete jogos até agora, são seis gols e uma assistência! Ou seja, ele sempre tá participando ou de gol ou de assistência nos sete jogos da carreira! 4ª partida aí na Série B, dá um confere! O estádio do Londrina tá lindo, lindo demais! E o gramado é pros caras lá do Criciúma, mano, copiarem! Faz igual, mano, faz igual! Vamos lá pra dentro, mais uma partida! Moleque aí, cuidando bem, né? A gente não tá se esforçando tanto ali nas bolas, onde a gente não tem chance pra economizar fôlego e também pra evitar qualquer lesão aí no início de carreira! Londrina começando com tudo, o estádio do café, a torcida empurra, né, véi? Eles vêm com tudo, finalização foi ruim! Aparece time, vem comigo! Vai, passa, passa irmão, passa irmão, toma na frente! Vai, vai que é tua! Só devolve! Aí o N11, invadiu a área, chegou, tentou direto! Tava marcado, meu parceiro! Tinha que finalizar mesmo! Vai que dá um rebote! Tem mais uma jogada ainda! E tu ano segue! Aí N11, tocou, pediu, bá! Nossa senhora! A direita é cega, hein? A perna direita dele é ceguinha, ceguinha! Cara, quem tá comigo? Toma o tapa! Devolve! Isso! Aí, mano! Aí! É só mandar na frente! N11 dominou! Chegou ali, de fundo, cruzamento! Que isso? Ele furou a cabeçada, véio! Ah, mano! Eu tinha que ter jogado baixa! Vai, N11! Vai, N11! Lançamento foda! Eu ia falar palavrão, mas foi top! Bola vem, bateu! Ave Maria! Eu tava sozinho! N11! Tá com a bola, moleque! Vamos lá que o jogo tá acabando! Tem chance! N11! Sozinho! Solitário! Daquele jeito! Daquele jeito! O pai vai, 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 vai! Rede! Gol! 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 N11! Gol! Gol! Faz mais um que eu quero ver! Recebeu livre! Aquela, mano! Segurei até pra bater colocado, por isso ele chutou de três dedos! O zagueiro tava chegando! Eu tive, mano, um certo equilíbrio, vamos dizer! Moleque jovem, cara a cara com goleiro, poderia chegar chutando direto? Não! A gente teve uma calma, preparou a bola e balançou a rede! O Londrina vai com tudo ali pro ataque e recuperamos! São quatro de acréscimo! Vai que! Vai que! Vai que tem mais um contra-ataque! Ele tem! N11! Chega! Marcação tá ali! Segura! Vai pra lá que eu vou pra cá! Ui! Ficou no chão o playboy! Vai N11 pra passar, meu irmão! Eles vêm quente! Vamos aí que tem bola na área! Capricha, moleque! Tá pedindo ela! Vai rasteirinha! Rasteirinha! Pro pai! Alto então! Mete voleio nela! Fim de papo! E tu ano 100! 100! 100%! N11! Nem se fala! Tá 200! E agora a liderança é nossa! Vila Nova empatou! O Guarani venceu! Mas estamos a dois pontos! É o único time até o momento 100%! E com esse show do N11! Olha só! Ao lado do Marloni e do Chai! O Marloni do Vila! O Chai do Cruzeiro! Somos os artilheiros aí! Com quatro gols! Quatro gols marcados! Bora lá, molequeada! De volta no Noveli Júnior! Quinto jogo de hoje! Contra o Sampaio Correia! Agora! Bola tá rolando! O N11! Opa! Olha só! A gente tá escalado em outra posição! O N11 recebe! Vamos aproveitar ali! Ui! Esse gingadinho já deixou na saudade! Olhou pra área! Meteu bola! Olha a assistência! Pro nosso Camisa 9! Vamos levantar direto! Cara, vem! Vem na boa! Primeiro pau! Passou o Rafael dela! Só vem time segundo tempo! Já na metade! O jogo tá bem mais fraco ali! Sem o N11! De centroavante! E aparecemos como elemento surpresa! Quase, quase! 1x0! N11! Vai garoto! Opa! Caraca! Ele não deu falta ali! Segue o Sampaio! Vamos aparecer, mano! Pode ser nossa última grande chance! É nesse contra-ataque! N11! Traz a bola! Já viu ali na ponta! Neto Berola! Devolve comigo! Vai passando, irmão! Toma de novo! Posição legal! Ah! Devolve! Berola! Não! Não devolve! Mas esse Camisa 9 é ruim demais! O Berola deu essa bola! E a gente uma no primeiro tempo! Esse Rafael não pode, velho! O treinador tá maluco! Deixa o maluco descer de titular e nos tira ali de centroavante pra esse jogo! Vai acabar a partida! O Sampaio tenta mais uma bola ali! E é no perigo! Vamos voltar pra ajudar que a gente tá como meia de ligação pela direita! Bola na área tentativa! Volta de novo com o Sampaio! Eles vão de pé em pé! A gente vai ter que chegar ali também, ó! Vamos junto! Vem pra esquerda também pra pressionar! Faz a falta, se for o caso! Mas mata a jogada, velho! Quase 100 minutos! Fim de papo 0x0! E eu digo pra vocês o seguinte! Agora é contra o CRB! E o treinador voltou a nos escalar! E mais um gramado! Caramba, mano! Os gramados aí da Série B, a maioria tá top! Mas tem alguns como esse aí também do Rei Pelé! Que, meu amigo! Tá igual o do Criciúma! Bola ali! N11 tá pedindo na área! Cheguei, irmão! Manda de calcanhar! Agora, olha aí! Furamos, né? Pegamos mal demais! Mas louco é isso, ó! Os caras tão ali arrumando o gramado no intervalo! Mas vai arrumar o quê? Só jogar areia ali pra tampar os buracos mesmo! Não tem como colocar grama! Segundo tempo em andamento! A gente segue aí ao lado do Carlson no ataque do... Do time do Iturano! Essa bola quase deu bom! CRB chega de novo nessa batida venenosa! O nosso goleirão trabalha bem! E fim de papo! Outro 0x0! Caramba, mano! Mas é isso aí, né? Tamo no pique! Tamo na disputa! O time caiu pra terceira posição! Mas tá tudo embolado! Guarani e Vila têm o mesmo número de pontos! Porém, mais saldo de gols! E do quinto colocado, né? Que é o objetivo nosso permanecer nos quatro primeiros! A gente tá a três aí do CSA! E olha só a grande zebra até o momento! Bahia! Cinco pontos! O Cruzeiro se recuperou aí nos últimos jogos! Já tá em décimo primeiro! Mas tropeçou também nessa última rodada! Aí! N11 fora da escalação contra a Raposa! Tá de brinques, mano! Vamos lá ver quanto ficou esse jogo! Iturano 2x0! Batemos o Cruzeiro no Noveli Júnior! E voltamos à liderança aí com 17 pontos! Fato curioso, mano! Que a gente tá adiantando pra caramba a série! Fazendo vários e vários jogos! Mas até agora ele não subiu um pontinho em overall! É uma série que vai ser realmente na raça! Tamo junto sempre! Até a próxima, né? Vai ter muita emoção! Sete jogos só hoje! Fato curioso! Fato curioso! Fato curioso! Obrigado.